Não foi por acaso, nem foi planejado, era por impulsão Pedras no caminho, naveguei sozinho, fui pelo meu coração Me ajoelho pra você me desculpar, mas não consigo me perdoar Para seguir em frente sei que vou deixar, alguma coisa para trás Tem águas tantas vezes, rasas ou profundas, a correnteza vai me levar Um rio sempre beija o mar Um rio sempre beija o mar Não foi por acaso, nem foi planejado, era por impulsão Pedras no caminho, naveguei sozinho, fui pelo meu coração Me ajoelho pra você me desculpar, eu não consigo me perdoar Para seguir em frente sei que vou deixar, alguma coisa para trás Tem águas tantas vezes, rasas ou profundas, a correnteza vai me levar O rio sempre beija o mar O rio sempre beija o mar O rio sempre beija o mar Em águas tantas vezes, rasas ou profundas, a correnteza vai me levar O rio sempre beija o mar 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 O Rio sempre veio...